A gente sabe que foi um jogo, não foi um jogo fácil lá na casa delas, elas tiveram uma oportunidade de conseguir fazer o gol, então a gente sabe que a gente tem que entrar muito concentrada no jogo de domingo e a gente vem se preparando bastante, em questão do jogo, analisou bastante o jogo de domingo passado e para a gente acertar o que a gente continuou acertando e não errar no que a gente errou lá no jogo contra a Juventude. Todo mundo, acredito que está todo mundo focado no mesmo objetivo, que é passar para a final do Gaúcho, né? E a gente está bem concentrada para conseguir ampliar a nossa vantagem e também não tomar gols, mais gols. Então, acho que o Gauchão serve para a gente também conhecer os times do interior, que não jogam os outros campeonatos e acho que também serve para a gente continuar com o ritmo de jogo, né? Para as outras competições, porque a gente tem mais uma competição depois do Gauchão e acho que é isso, para a gente manter o nosso ritmo de jogo, porque querendo ou não, o melhor treino é você estar jogando. A gente quer trazer esse título de volta para o Inter, coroar o nosso trabalho que a gente vem fazendo o ano inteiro, não só no Gaúcho, mas nos outros campeonatos, e mostrar a nossa evolução de jogo a jogo e principalmente trazer ele de volta para casa. A torcida colorada pode ter certeza que a gente vai entrar muito concentrada, com o foco de ganhar, botar em prática, porque a gente vem treinando essa semana e nas outras semanas também. E é isso, muita raça e sempre com muita vontade. O apoio e a presença de vocês aqui no Sesc faz muita diferença para a gente e a gente fica muito feliz quando vocês vêm ver a gente jogando futebol com essa camisa aqui, que é tão gigante. E aí Legenda Adriana Zanotto